Fala meus queridos, eu tenho aqui um vídeo bem interessante que é uma coletânea de 10 OVNIs Que foram gravados de aviões, da janelinha do avião por passageiros normais Alguns eu já até tinha visto em outros momentos, um deles mesmo eu via 10 anos atrás Eu vou te dizer qual que foi E são flagras de objetos voadores não identificados, filmados do avião da janela Não quer dizer que sejam alienígenas, quer dizer que são objetos voadores não identificados Vamos ver os 10 e eu vou comentando e dizendo para vocês quais que eu acho que são possíveis de serem verídicos E quais que eu acho que são montagens Tem uns que são bem impressionantes, inclusive esse primeiro aqui, dá uma olhada Presta atenção O primeiro é bem interessante Um dos melhores é esse primeiro, saca só Pô, passou Ali a gente vê até um avião passando, soltando uma control, né A gente vê a velocidade de um avião comum, né E a velocidade que passou o objeto é muito, ó É muito acima do esperado Impressionante Achei uma das melhores Já essa a gente nota claramente que é uma montagem escrota, né Olha o movimento que esse objeto vai fazer na saída, quando ele sai rápido Dá de ver 100% que é uma montagem vagabunda, né Olha só Uh, e puff Nossa, que, nossa, muito mal feito Ó, deram até um zoom pra gente ver melhor como é mal feito o negócio E vai Eu acho que a montagem é esse Achei o movimento muito artificial Esse é interessante também Objeto passa em alta velocidade Olha ali, ó Puff, foi Esse aí eu achei interessante Pode ser montagem também Mas... Não sei Tá bem real Vamos ver o replay ali Slow motion Ó, vem vindo e passa Tuff Esse aí é interessante, hein O que vocês acham? Eu achei bem Bem feito Esse daí é só uma bolinha que fica ali planeando A bolinha, ó Cadê? Já foi É só uma bolinha ali no canto Que também Esse aí, olha ali, ó Tá vendo a bolinha ali, ó Sei lá, né? Pode ser qualquer coisa Difícil dizer Pode ser qualquer coisa Esse aí foi o que eu vi Há muitos anos atrás Na adolescência ainda Essas três pontos luminosos Formando um triângulo, né? Às vezes até um triângulo bem Equilátero, né? Bem certinho, né? Eu acho que é falso pelo fato De que as pessoas não esboçam nenhum Oh my god, what is that? Oh my god Ninguém fala nada Pessoal filmando em silêncio Só pelo fato das pessoas estarem em silêncio Que eu acho que é falso Agora Se a montagem é muito bem feita Essa montagem ficou bem real Bem legal Ó Pode ser real também Só no final que a pessoa fala Oh my god, escuta God Só isso Eu acho que as pessoas Iam estar mais espantadas Esse aqui Esse é interessante Quando entrar na nuvem Presta atenção Traga o que vai passar Pô Passou Esse também Eu achei bem Verídico Bem Bem feito Interessante Eles vão passar um replay Ó É Esse daí Ficou bem legal É um dos que Pra mim Pode ser Genuíno Esse aqui Achei meio tofo Com aquela luz ali embaixo Tá vendo? Pra mim é a luz da cidade A gente nota que existe lá embaixo Cidade, né? Dá de ver E os caras alegaram ali Que aquela luz Que passou ali Seria alguma coisa Eu acho que é simplesmente Uma luz que veio lá do chão Aquela bolinha ali em cima É reflexo do vidro Tem aquela bolinha ali em cima Nem olhe pra ela Olha lá pra baixo Olha Eu achei tosco Eu acho que é uma luz Que pode estar vindo Do chão mesmo Não há como saber Ah, essa aí é muito malzinha É só aquela bolinha lá embaixo Tá vendo? Bolinha lá embaixo Que fica Devagarzinho lá embaixo Pode ser qualquer coisa também Pode ser outro avião Pode ser um helicóptero Pode ser um planador Pode ser um balão Eu achei meio tosca essa Nada a ver Qualquer coisa pode ser Né? Bolinha Nada demais Eles vão dar até um zoom ali Mas Realmente tem um objeto ali Agora Pode ser qualquer coisa assim A nível normal, né? A puff agora saiu fora, né? A bolinha Deu uma Um rasante Foi-se embora Maior Não sei É estranho Ok Esquisito Mas Não sei, né? Não sei Esse aí é bem mal Mesmo que é uma luz É uma luz da cidade, gente Lá embaixo Esse aí eu já até tinha visto Em outros momentos E Bem tosquinho É uma luz que tá vindo do chão Provavelmente do alto de um prédio Bem mal Esse aí Desconsiderem Esse aí é interessante Porque é militar, né? É bem parecido com aquele Que foi lançado aí Nesses últimos dias Confirmado pela Pelo exército, né? Pelos militares e tal E É mais um desses Estilos militar E Pra mim também Bem plausível Ó O objeto passa e vai E aí eles tentam capturar Ó Na filmagem, né? O objeto vai em alta velocidade E é bem Bem estranho Esse aí Não creio que seja montagem, né? Creio que seja de fato Um objeto voador não identificado Pode ser qualquer coisa Mas é Bem estranho Certo? Então Ficamos por aqui Esses foram os 10 OVNIs Gravados de aviões E Alguns deles Bem interessantes Vocês não acham? Um abraço E aí E aí Um abraço Um Algum Tchau.